Quer saber o que é cashback e como ele funciona? Você tá no vídeo certo. Roda a vinheta! Floregon responde no ar para responder qualquer dúvida sobre produtos e serviços financeiros. E a participante de hoje é a Camila. Vamos ver a dúvida dela? Olá, meu nome é Camila e eu ouvi falar sobre o cartão de crédito cashback e eu gostaria de obter mais informações sobre o cartão. Muito obrigada pelo envio do seu vídeo. Cashback na tradução literal significa dinheiro de volta. Quando você faz uma compra, você recebe uma parte do valor de volta na sua conta. No Brasil já existem muitos cartões de crédito oferecendo cashback como benefício. É só você fazer a compra utilizando o cartão que uma pequena parte do valor retorna para você. O cashback está diretamente relacionado à compra. Imagine, por exemplo, que você comprou um relógio no valor de 300 reais e o seu cartão disponibiliza 5% de cashback. Ao realizar essa operação, você receberá 15 reais de volta direto na sua conta ou como crédito para você realizar uma nova compra na mesma loja. Também tem algumas empresas de cashback como a Melius, Muba e a Ami Digital que oferecem, além do cashback, cupons de descontos. Basta você realizar o seu cadastro nessas plataformas e fazer a sua compra através delas. Quando o assunto é cashback, uma das dúvidas bastante comum é em relação ao prazo de recebimento. E na verdade não existe um prazo específico porque depende. A maioria das empresas disponibilizam o valor na mesma hora. Mas vale dar aquela lida no regulamento da empresa em questão. Algumas empresas permitem que você faça transferência do valor do cashback para a sua conta bancária. E outras empresas só permitem que você gaste este valor no próprio site ou aplicativo. Por isso é importante você entender qual cashback é o que você está usando para entender qual vale mais a pena para você. Bom, e para finalizar eu quero deixar um alerta para que você não caia na tentação de comprar por impulso só para ganhar cashback. Tem muitas empresas que estabelecem ali um valor mínimo de resgate. Então, por exemplo, você para poder ter acesso àquele dinheiro, você precisa ter acumulado pelo menos 200 reais. Abre o olho porque isso acaba estimulando o consumo daquilo que você não precisa. E aí, descomplicamos o cashback? Se você ficou ainda com alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. E é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Camila, muito obrigada pela sua participação. Nós adoramos o seu vídeo.